Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio debater com vocês sobre o que tá acontecendo na internet entre Luísa, Sonza, Vitão e Whindersson. Cara, o casal que dividiu a internet, o que não é muito difícil, né? Porque hoje polarizar seres humanos é a coisa mais fácil que tem. Basta você falar alguma coisa que provavelmente... Já polarizou seres humanos. Na internet vai ter gente pra discordar de você. Isso é porque é a vida. Há não muito tempo atrás a gente fez um vídeo explicando toda a polêmica da música Flores, que foi o último featuring aí da Luísa, Sonza, com o Vitão. Foi um trabalho aí bem polêmico, uma música muito boa, que charteou muito bem aí no Brasil, no Spotify, foi um hit. Uma música que veio logo depois do fim do casamento da Luísa, Sonza, com o Whindersson e que é uma música que ela é bem sensual. Ela tem uma vibe muito sensual. É uma letra bem explícita, com um vídeo bem explícito também. Um vídeo muito explícito com o Whindersson. Lá tem todos os pormenores nesse último vídeo. A gente vai deixar linkado aqui pra você assistir. Se você quiser entender um pouco do que aconteceu na época, porque era só respeito da música, da mensagem, do tempo, tipo assim, porque ela era recém-separada. Então se era de bom tom, um clipe tão sugestivo daquele, enfim, foi aquilo lá que o povo tava levantando na época. Exatamente. A gente sabe que depois de muito tempo começaram a sair várias fotos dos dois juntos. Eles alugaram uma casa em São Paulo pra trabalhar juntos. Então, tipo, eles começaram a ser muito vistos juntos. Então, aqueles rumores de que poderia ser algo a mais do que amizade começaram a crescer muito na internet. Mesmo as pessoas falando que era só amizade de trabalho. É porque até então era só trabalho e amizade, só trabalho e amizade. Não, não, isso aqui é até porque eles já tinham colaborado em Bomba Relógio, uma música do ano passado, juntos. Então, assim, era uma coisa que foi dividir a internet, porque a Luísa, a Sons e o Vitão já tinham um relacionamento pré-estabelecido, eles já eram amigos. Na época ele também tinha uma namorada, a Thailiz Pivato e tal. Ela era amiga dela também. É, colega, não sei se era amiga, ela falava muito forte, né? É, eles eram, mas eram tipo assim, colegatinhas, colegas. Tinha uma boa relação do mundo ali. Todos eram, assim, amigos de convivência, do showbiz e tudo mais. Aí as coisas foram acontecendo. Aí, tipo assim, aquela coisa, né? Tipo, já não bastava o clipe sugestivo e a letra da música sugestiva. Começaram a surgir muitos indícios. Tipo, um aparecer demais na live do outro. Um falando muito do outro. Tipo, em uma entrevista com o Matheus Massafera, ele perguntou quem disse eu te amo primeiro? E ela disse eu. Ele falou, o Vitão falou em outra entrevista que ela era a crush dele. A Luísa Sonza foi na Foquinha, né? Que é uma youtuber que a gente ama aqui. Colega de trabalho. Colega de trabalho, quem sabe um dia rola um collab. Ó. E ela também ficou lá falando. Tipo assim, dando a entender que eles estavam juntos, mas sem falar nada. Mas sem negar. Só falando assim, eu só não gosto que a galera fala que eu traí. Porque isso é muito louco. Mas assim, pior segredo. Foi tipo a gravidez da Kylie Jenner. Tipo, pior segredo já guardado na história. Sabe? Aí depois teve, tipo assim, menos de um mês atrás que ele tava fazendo tipo um pocket show, alguma coisa do tipo. E aí ele pega o celular e ele fala saudade do mozão. E quem é o mozão? Que é o mozão? Ela que tá na casa. Tipo, ela que tá no FaceTime. Tipo assim. Ai, que saudade do meu mozão, gente. O pior segredo guardado já na história. Então a galera já tava tendo, tipo assim, os indícios por causa da música. E depois foi só se comprovando. Até que a galera falou. Gente, não é possível. Não tem como passar pano. Pera aí, calma aí. Não é possível. Tipo assim, esses dois estão juntos. Não é possível. Não tem como esconder. Só não tá confirmado, mas eles estão juntos. E veio a confirmação, nessa semana, eles vieram com um compilado de fotos no Instagram. Postaram, assim, engatilharam junto, marcaram de marcar, de postar na mesma hora. Na mesma hora e pá, lançaram a braba na internet. Com várias fotos juntas e assumindo realmente um casal. E aí pronto, gente. Foi aí que a internet já tava dividida. Tinha um dia que estava. Tinha um dia que estava dividida. Agora dividiu mais ainda. E o que mais se falavam era que tava muito cedo pra ela estar numa relação. Que ela terminou um casamento de muito tempo. E que agora já tá num outro relacionamento. Muita gente tava insinuando que ela teria traído o Whindersson. Então eles viraram uns arquétipos, assim, clichês de uma história como essa. O Whindersson corno. Então o talarico, ele o corno e ela a puta. Normal, normal. A gente nem sabe se teve traição, mas todo mundo já vai. Mas a galera julga o tribunal na internet como se eles estivessem realmente lá. Eles têm certeza. Eles estavam lá a primeira vez que ela deu pro Vital e que ela deixou o Vital. Sim, eles têm certeza. Eles eram o ar que eles estavam respirando. Não, eles têm certeza absoluta. Eles eram a mosca que tava lá. Eles eram o colchão. Sim, eles têm certeza absoluta do que aconteceu. Porque eles tomaram chá da tarde com eles. Assim, é uma coisa muito absurda pra mim. Quando que a galera tem certeza. Aí, obviamente, o Whindersson, ele sempre, desde que já começou, tipo assim, o single flores foi lá, blá blá blá, ele nunca ficou calado. Ele sempre fala. Falava, tweetava, comentava coisa engraçada. Ele sempre, ele sempre nunca ficou calado a respeito de nada disso. Porque ele sempre, tipo assim, não é que ele queria aparecer, mas é porque eu acho que ele, ele é um comediante. Então eu acho que ele faz da dor ou do desconforto dele, o ganha-pão dele. O ganha-pão dele tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Ele vai continuar ganhando o dele ali em cima de uma coisa que pode estar fazendo, tipo, magoando ele. E não foi diferente quando a confirmação veio, de fato, com as fotos postadas semana passada. Ele fez um tanto de Twitter, retweetou um tanto de coisa, piadinha, não sei o quê. É. Não, foram assim, coisas assim, o tempo todo, palacrar. E depois ele, quando questionado mesmo, ele até se posicionou de uma forma que eu achei muito nobre a partir dele. Que ele falou, velho, quanto mais eu falo de um assunto, mesmo se for palacrar, mesmo se for aparecer e gera engajamento, isso vai pras marcas e eu determino o meu valor. Ou seja, ele tá fazendo o dele, tá fazendo o ganha-pão dele. E ele não tá errado, gente. Eu trabalho com a internet, pra mim ele tá certíssimo. Ele tá certíssimo. Eu faria mais. Exatamente. Porque ele tá fazendo aquele negócio ali, uma maneira dele ganhar com isso, entendeu? Isso é ótimo pra ele. A Luísa acordou no dia seguinte também, obviamente, depois daquilo tudo. Ela até colocou umas coisas, umas afrontas aí, tipo assim, se gostou, gostou, se não gostou, surta. E depois ela veio a público também falando. De novo, ela fez uma série de stories aí, explicando que, tipo assim, a galera que esteve com ela e que sabe quem ela é, sabe quem ela é. Porque a gente foi olhar, a Luísa Sons é uma das artistas mais versátilas que a gente tem na música pop brasileira. Ela já fez funk, sertanejo, música estilo melim, mais tranquila. Ela já fez tudo e tudo. E tudo casa muito com a vibe dela. Não, ela é uma mulher que num ano, ela solta oito músicas diferentes, cada um num estilo musical. E todas são hit, todas casam muito com ela. A gente não fica, tipo, gente, mas ela tá fazendo aquela música romântica, agora ela tá fazendo isso. Mas tudo casa. E tipo assim, ela tem muito hater. E ela sempre foi uma pessoa que ela não foi muito de dar, tipo, ligança pra esses haters. Ela não se importa muito. Ela, tipo, não tem a necessidade de se explicar pras pessoas que já não gostam dela, entendeu? Ela sempre cagou pra opinião das pessoas que não são fãs dela. Eu acho isso muito nobre, porque é muito difícil de não ligar. E ela falou, gente, eu não vou perder meu tempo com vocês. Então eu achei muito legal a sequência de stories que ela fez. E cara, muitos pontos a serem levantados nisso aqui. A galera tem levantado muito essa coisa de responsabilidade afetiva. O que sim, eu acho que pessoas não têm responsabilidade afetiva muitas vezes uns com os outros. Isso é fato. Isso é fato. Só que ao mesmo tempo, as pessoas, elas também, tipo assim, vivem a vida de forma diferente. Principalmente quando se trata de duas pessoas, entre aspas, públicas. Mas que nada na vida é 100% público. Então assim, eles podem ter terminado agora, em maio. Mas a gente não sabe o quanto de fato ele já tava separado de corpos. Ou quando que foi mesmo o fim do relacionamento. Ou quando que foi o início do relacionamento dela com o Vitão. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada, gente. Não tem nada que a gente possa falar. Lógico que se a gente for olhar na timeline, 99% das pessoas, a gente não consegue às vezes esquecer um relacionamento de 5 anos com 2 meses. Com 2 meses. Mas a gente não sabe até há quanto tempo o relacionamento vem desgastando. A Luísa Sonza e o Whindersson não são seus primos. Porque você tem propriedade pra falar. Como que era a vida dos dois? Há quanto tempo vem desgastando o relacionamento deles? Gente, porque o relacionamento pra terminar, ele não tá bom no dia, no outro tá ruim, não terminar. Não, isso não existe. Não é assim que funciona. Não é assim, gente. É um processo pra ele chegar no fim. Então podia ser meses e meses ali que o relacionamento já parou. Mas eles se amaram tentando fazer funcionar, mas viram que uma hora não é dado. E eu acho que o tribunal na internet é muito engraçado, porque é como se fosse um bando de gente que nunca se relacionou e todo mundo tem uma responsabilidade afetiva gigante. Eu tenho certeza que se o relacionamento dessas pessoas fossem públicos, mais da metade, quase todos, quase todos estariam sendo cancelados na internet no momento. Porque é isso que acontece, gente. A falta de responsabilidade afetiva é para anônimos e públicos. É geral. Então, assim, não cabe você julgar, sendo que você nem tem todos os fatos. Igual eu falei, os dois não são seus primos. Entendeu? Que você entende as coisas. O Felipe Neto também fez uma sequência de stories que eu achei fantásticas. A gente concorda completamente com o que ele falou. Porque muita gente tava falando de traição. E quando a gente fala da traição quando é parte da parte feminina, a gente fala que o homem é o corno. E o que é isso? Até nessa hora a gente trata a mulher como se ela fosse uma mercadoria e começa a zoar o cara de corno como se ele não tivesse, tipo, tido o culhão para manter a propriedade dele. A mercadoria dele. Você perdeu para outra, hein, velho? Você perdeu para outra, hein? Você perdeu para outra, né? Porque quando a gente é traído mulher, nós somos traídas, é tipo, normal. O cara é assim mesmo, gente. O cara é assim mesmo. Aí ele brincalhou assim mesmo. O homem não cresce nunca. Agora, quando o rumor é de que a mulher traiu, o cara é que não teve culhão suficiente para manter a mulher. Não teve bola para manter a mulher, que era a propriedade dele. E aí ele é zoado como corno, como não homem suficiente, porque ele não conseguiu segurar o objeto, a propriedade dele ali. Sim, não conseguiu segurar a mulher dele, né? E é exatamente isso. O Felipe Neto falou um negócio muito importante, que até nisso a gente é machista. E assim, é muito triste, sabe? De ver que, tipo assim, a Luísa, ela já é tida, ela já recebe hate há muito tempo, porque ou ela é interesseira, ou ela casou por interesse. Ou ela traiu agora. Ou ela traiu agora, ou ela mamou nas tentas de alguém só para ter a carreira que ela tem. Então, assim, a galera coloca em xeque o tempo, todas as coisas das pessoas, sendo que, tipo assim, gente, não é nosso lugar porra nenhuma. A gente não está no meio do relacionamento deles, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem todos os fatos. A gente chegar e julgar isso é simplesmente mudar o pitaco onde você não foi chamado. E você nunca vai ser chamada, e você nunca vai ter todas as informações para você, tipo, fazer uma coisa coesa. A gente não sabe o que aconteceu, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Então, assim, a Luísa Sonza, ela dá o que para a gente? É músico, o Vitão também dá músico, e o Whindersson da arte dele. Seja comédia, os shows, o YouTube. Eles estão fazendo isso bem? Eles estão fazendo isso com a gente. Porque o único show nunca vai ser meu namorado, nunca vai ser meu amigo, nunca vai ser meu namorado. O que aconteceu? Sabe? Então, não. O Vitão, você está entendendo? 99,9% de nós nunca vamos ter uma relação, a não ser, tipo, de consumir a arte dessas pessoas, né? E nada mais além disso. Então, para mim, não estou nem rica. O que eles têm que fazer? Tipo, isso é literalmente a vida pessoal deles. A gente não tem que meter pitaco, meter o nosso bedelho ali onde a gente não foi chamada. Eu não consigo entender como que vai sobre o Street Top, porque na hora a galera fala com uma propriedade. Não, é tipo assim, o povo fala com certeza, como se eles fossem o ar que estava ali assistindo tudo. Tipo, eles eram realmente, eles são os assessores do Vitão e do Luiz, eles sabem. Não, eles são os melhores amigos do Whindersson, para saber. São os melhores amigos do Whindersson. É isso que eu fico chocada. Para saber. Eu acho que é mais um desabafo, tipo, cara, e eu convido vocês aqui no comentário a falar o que vocês acham, se você acha que teve responsabilidade afetiva, se vocês têm, vocês podem ter uma opinião, todo mundo tem opinião. Todo mundo tem opinião. A gente tem a nossa também. Sim, a gente tem a nossa. A nossa questão aqui não é a sua opinião. Você tem um jeito de ter a sua opinião. Sim. A nossa questão é o jeito como você expressa ela. Na internet, fazendo isso virar um círculo, que nunca vai ser resolvido, porque você nunca vai ter essa resposta de verdade, porque você não é. E tá com gente nas pessoas, sendo que você não sabe dos fatos. Sendo que você não é eles. A internet me dá muita preguiça por causa disso. É isso que irrita. É as pessoas terem total propriedade para saber, porque eles têm todas as provas, são juízes da internet, sabem direitinho do que eles estão falando, quando na verdade eles não sabem de nada. Só que não. Isso que irrita. Gente, então imagina esse povo que passa isso diariamente. Deus me livre. Então é isso, gente. Eu acho que eu ia falar sobre isso, porque não tinha como não vir falar sobre isso dividiu a internet nessa semana, a internet no Brasil. E de que lado você está? Comenta aqui embaixo, passa esse vídeo adiante, vamos propor um debate saudável dessa coisa de especulação da vida dos outros, que a gente nunca vai saber. Exato. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. É isso. Um beijo. Tchau.